MANGUEIRA 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 E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão Eu tô aqui, tô de pedrado, em cordeiro, estou formado Mas será que todo povo entendeu o meu recado? Porque de novo, pra vencer no meu corpo Pusco terra da intolerância Sem saber que a esperança brilha mais na escuridão Tua tela, pega de samba, tem tudo sem partilhar Minha ciência, tirada na mão Tua tela, pega de samba, eu passo o pé na minha gente Descendente do seu chão Você é o teu caude, o desabafo se roubado da cidade Clarei tampouco, já que o Jesus pegou E ressurgi no portão da liga Vamos lá, vamos lá Bandeira, samba, teu samba é uma reza Pela força que eles têm Bandeira, vou te levantar meu pecado Mas eu estou do seu lado e do lado de samba também Bandeira, samba, teu samba é uma reza Pela força que eles têm Bandeira, vou te levantar meu pecado Mas eu estou do seu lado e do lado de samba também Vambora, estação! Sou a estação primeira de Nazaré Eu sou negro, sanguíngue, um corpo de mulher Mulher de filha da loucura do quente Meu nome é Jesus da gente Nasci de peito aberto, de punho cerrado Meu pai carpinteiro, desempregado Minha mãe é Maria das flores do Brasil Deixo o suor de quem desce só de ladeira Encontro o amor e não encontra a bandeira Procura por minhas tireiras Contra a opressão E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão Eu tô que tô de perdurado Encontro é que estou tomado Mas será que todo povo entendeu o meu recado? Porque de novo, é beijar o meu corpo Os profetas da intolerância Sem saber que a esperança Brilha mais a escuridão Favela Favela Regaliza Não tem futuro sem partilha Nem Messias Diaba na mão Favela Regaliza Eu faço fé na minha gente Que é semente do seu chão O céu Meu caldo Onde sapatos Escolhado Más Guarda O areia Campo A cruz Desrescretou E ressurgido Por volta Liberdade Mangueira Mangueira Ponte Smentando Percado Mas eu Escudo Seu Lado Usava Também Vem comigo, Estação Primeira Prepare o seu coração Que lá vem a escola de emoção Lá vem a unidos do viradouro Oh mãe, saboa, mãe, saboa Pra depois parar Oh mãe, saboa, mãe, saboa Pra depois parar Oh raieiê, oxum, seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no apaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É piradouro, é piradouro Oh raieiê, oxum, seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no apaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É piradouro, é piradouro Levanta a preta que nos solta na janela Leva a canela pro xarel do pescador A fogo ia se conquista com o canho E o balaia do tamanho O suor do seu amor Mania, esses velhos areais Onde nossas ancestrais acordavam as manhãs Pra lutar Sem tem cheiro de gelim Que a noçura do quindim Da bica de Itafuã Camara ganhou a cidade O eredou Liberdade Canto das Marias Baixa do Dendê Chama a prevencia O batuquechê Camara ganhou A cidade O eredou Liberdade Canto das Marias Baixa do Dendê Chama a prevencia O batuquechê São elas dos anjos e das marés Crioulas do balangrandã Oi, ai, ai Sinanda de roda Na beira do mar Ganhadeira que pensa e vai pro temer no sambar Nas escadas da fé É a voz da mulher Xangô Ilumina a caminhada A balanje está formada Um coral cheio de amor Gaô O axé vem da Bahia Nessa negra cantoria Que Maria ensinou Ó mãe, insaboa Mãe, insaboa Pra depois Quarar Ó mãe, insaboa Mãe, insaboa Pra depois Quarar Oraia em Erosu Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No abaeté Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É piradouro É piradouro Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No abaeté Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É piradouro É piradouro Levanta a pedra Levanta a pedra que o sol tá na janela Levanta a janela No chaleiro do beijador A alfogia Senhor que está com o ganho E o balaio do tamanho Do suor do seu arro Mania, insaboa Mania, insaboa Onde nossas ancestrais Acordavam as manhãs Pra luta Sem deixando de angelim E a moçura do quintinho Da briga de tábua Camara ganhou A cidade O eredou Liberdade Tanto das Marias Baixa do Dendê Chama a freguesia Pro pato quege Camara ganhou A cidade O eredou Liberdade Tanto das Marias Baixa do Dendê Chama a freguesia Pro pato quege São elas Dos anjos e das Marias Criou-nos do Balangandã Oi, ai, a ciranda de borda Na beira do mar Tem a beira que vem Se vai no terreiro sambar Nas escadas da fé É a voz da mulher Xangô Ilumina a caminhada A palante está formada Um porão cheio de amor O arxame da varia Dessa negra cambulia Que Maria ensinou Oh, mãe, isso é boa Mãe, isso é boa Pra depois parar Oh, mãe, isso é boa Mãe, isso é boa Pra depois parar Oh, mãe, isso é boa Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No arpa e pé Pela palma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo No arpa e pé Pela palma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro Que Letra Pela palma dessa gente A luta ouro Perra É viradouro 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 Canta, 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 canta da vila Que nossa cidade é a cidade, sem ser a cidade, vamos lá Sou da vila, não tem jeito, fazer samba é meu papel E do chão, tu levar, meu céu Bairando o ar, o assunto da beleza Te garante pela própria natureza Sou da vila, não tem jeito, fazer samba é meu papel E do chão do pulevá, teu céu, vai lá no ar O azul da beleza, se creche pela sua natureza Sou eu, o fio da mata, o olho da prata Que até a mãe produziu Sou eu, mais um silva com a garara Com o barco marajoara, me chamo Brasil Aquele que destreca quem é trã Pra ouvir da sanã, susurrar ao destino O curumi, o piá e o mano Que o vento no ano, também chama de menino O curumi, o piá e o mano Que o vento no ano, também chama de menino E da paisagem, se bloqueia o castigo Da negra chica, só no rico da geral E desagüem fevereiro, do meu rio de janeiro Tega de mil carnaval Ô viola, assina de preto velho É luta de quilombola, é pra tua caridade Ô cantando, cantando não perde a fé Carrega filha e mulher, pra reter na passagem Ô viola, assina de preto velho É luta de quilombola, é pra tua caridade Ô cantando, cantando não perde a fé Carrega filha e mulher, pra reter na passagem Quando a cacilha estacia Cê capa da turina Cê paneja e com marinha É a mais forte É a mais forte que uma antiga Assim, nasceu a flor do cegado Quando o cacilha inspirado Olhou pro futuro e mandou poste Brasília Brasília Jóia rara prometida Que Nossa Senhora de Aparecida Estenta a seu bando Não vou conseguir Sou da vida, não tem jeito Fazer samba é meu papel Vim do chão, puleval Meu céu Vai lá no ar O azul da beleza Gigante pela própria natureza Sou da vida, não tem jeito Fazer samba é meu papel Vim do chão, puleval Meu céu Vai lá no ar O azul da beleza Gigante pela própria natureza Sou eu Vim de um filho da mata Dono do ouro e da prata Que a terra não é produzido Sou eu A gente cita a palgarada Sou a ruma de para Que chama o Brasil Aquele que descreta Que a trama Que a luz que já sonhando Susurgará o destino O puro milpia e o ano Que o vento que no ano Também chama de domino O puro milpia e o ano Que o vento que no ano Também chama de menino O rapaz Nós desembolguei O velho chico Da negra chica Só no rito da geração E que já tem o fevereiro No brilho de chameiro Que a raiva de mil carnaval Ô viola A sinais de preto velho É vontade quilombola É branco, é caridade Ô branco Cantamos não pega a fé Carrega-se de mulher Da rede nova cidade Ô viola A sinais de preto velho É luta de filombola É branco, é caridade Ô bandamo Cantamos não pega a fé Carrega-se de mulher Da rede nova cidade Quando a cacique esvazia Cegava da moriga Cetaneja e com maria É mais forte que o antigo Assim Nasceu a flor do cegado Quando o cacique tirado Olhou o futuro e matou o posto Brasília Brasília Joia rara prometida E Nossa Senhora que é amarecida Vinheta-se amando pro povo seguir Sou da vila não deixei Fazer saber meu papel Vim do chão do pulepá Meu céu Praia no ar O azul da beleza Gigante pela própria natureza Sou da vila não deixei Fazer saber meu papel Vim do chão do pulepá Meu céu Praia no ar O azul da beleza Gigante Gigante pela própria natureza Sou eu Vim do chão do pulepá Que cura que eu quero ver Sou do bicho É tudo nosso E o estado cruz de madureira Porto, a vida, a sua ebrado Ai, madrinha, o porto Vim do chão do pulepá Vim do chão do pulepá Vim do chão tem alma guerreira Lamei aos céus, a chama da maldade atancou, e multilúvio até ele banhou, Cavando as mazelas com perdão, e da escuridão, Já não desiste a ira de modão, no ver da vida, novo amanhã, E imagens a pobre ser feliz, transformado, Para a alegria de poder mudar o mundo, A igreja humana tem a chave do futuro, Pra nossa tribo lutar e cantar, Aue, aue, a voz da barra do Teuquearô, Se guarda barra é resistência, O engano é frede a essência, Aue, aue, a voz da barra do Teuquearô, Se guarda barra é resistência, O engano é frede a essência, A proteger, cariocá, É uma maloca, na beira da rede, Cauí pra festejar, O engano é frede a fortuna, Carnavia e Jarejo, Indipédio, paz, presença e guerra, Nossa, eu desempático, O facção, não tem risco nesse voa, A capitão, quando a vida nos ensina, Não devemos mais errar, Com a lenda de morar, Aprende a respeitar, A natureza, O vento e o vento, Pro imenso azul do céu, Nunca mais escurecer, Pro imenso azul do céu, Nunca mais escurecer, Que jovem, que lutar, Que jovem é uma gremeira, Hoje o meu anjo de ar, É natureira, Qual a área da floresta, Salve o samba, salve ela, Canto nesse chão, Vida é filho da fonteira, Que jovem é o que não dá, Que jovem é uma gremeira, Hoje o meu anjo de ar, É natureira, Qual a área da floresta, Salve o samba, salve ela, Canto nesse chão, Vida é filho da fonteira, Vida é filho da fonteira, Lá vem é o céu, Lá vem é o céus, A chama que há alta de amador, Vida e multa, Vida e banho, Aguardou as mazelas, Comprezão, Vida exfoião, A21 e chariã de morango, Subente a vida, Todo amanhã, E em vonja, Já pode ser feliz, transforma-nos Na alegria de poder mudar o mundo Maraguana tem a chave no futuro Pra não saber no lugar de cantar Aue, aue, a voz da bató que eu quero Se faz a barra é resistência O encerrado é pra gente, é essência Aue, aue, a voz da bató que eu quero Se faz a barra é resistência O encerrado é pra gente, é essência Ao proteger o carinho, eu amo a moda A beira da rede, ao ir pra festejar Política, fortuna, mas a viajar Índio pede paz, mas é de guerra Pra saber seu artigo, ou tradição Não tem bicho que cura, a gratidão Quando a vida nos ensina, não devemos mais errar Política, fortuna, mas a vida nos ensina, não devemos mais errar Salve o salvo, salve ela Jantou nesse chão Vida, filho da portela Vídeo é do que não dá Vídeo tem a manéria Pois vim para o que há É na tireira Barraga na connecha Salve o salvo, salve ela Jantou nesse chão Vida, filho da portela Salve o índio Salve o fogo Tuzzi Madureira É tudo nosso Ei, futebol Eu também sou salgueirense De todos os amores que eu tenho Salveiro A minha maior paixão A minha maior paixão A minha maior paixão Olha nós aí de novo Pra safar no picadeiro Armos e puxamos o povo Salveiro Aqui o negro não sai Cartaz se entregar Jamais Olha nós aí de novo Pra safar no picadeiro Armos e puxamos o povo Salveiro Aqui o negro não sai Cartaz se entregar Jamais A corda pampa da vida Me criei Mas qual o negro Não sonhou com liberdade Tantas vezes Perdido me encontrei No meu trapézio saltei Num voo pra felicidade Doando no breque Doando no breque Mal bem-vindo, moleque Vejo o picadeiro da ilusão Novo Norte No danado a sorte Na companhia do doar Meio do sofista A alma de artista Que vai Onde o povo está E vou estar Com o peito Refleto de amor E a lição Desse nobre palhaço Quando cair No talento Saber levantar Fazer sorriso Quando a tinta Insiste em manchar E vou estar Com o peito Refleto de amor E a lição Desse nobre palhaço Quando cair No talento Saber levantar Fazer sorriso Quando a tinta Insiste em manchar O rosto É sinto esforço Reflete no espelho Na cara da gente O nariz É velho No cinto Sem lona Sem rumo Sem par Mas o novo show Tem que continuar Bravoso Bravoso A esperança É piscinário E o trampolim E a certeza De milhões De beijamins Estão no palco Sobre as luzes A rivalta Salta menino A luta A luta De ver majestade Já tem o dom A coragem O que está bonita Sorrindo a mente Olha a luta De novo Pra chamar O picadelo A mocinha Chama o povo Salteiro A rio negro Não sai de casa Se entregar Jamais Olha nós aí de novo Pra tocar Do picadelo Armo Se puxando O povo Salteiro A rio negro Não sai de casa Se entregar Jamais Na corda Na corda Na corda Na corda Na corda Me criei Na escola O negro Não sai Eu vou me pegar Se entregar Se entregar O meu trabalho só fez, o povo da felicidade Mando no black, oh baby, moleque Beijo que tá dentro da instituição O louco hoje, lançava as fotos Da companhia de um celular Feito santista, alma de artista que faz Quando o povo está, que vou estar Com o peito atrás, amor de vitalição Esse nobre palhaço, quando cair No talento saber levantar Fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar E vou estar com o peito repleto de amor De vitalição, esse nobre palhaço Quando cair, no talento saber levantar Fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar O moço, retinto o esforço Reflete no espelho, na cara da gente o nariz Vermelho, num circo sem lona, sem rumo Vai ser todo o show Tem que continuar Bravo! 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 A esperança entre sinais e não polis E a cerveza que milhões de beijam Estão no palco, sob as luzes da ribauta Salta, menino A luta me fez, majestade Na pele e o tom da coragem O que está por vir, se eu queria resistir Olha nós aí de novo, pra salvar o picadelo A luta, não se chama o povo Salteiro Salteiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar, jamais Olha nós aí de novo, pra salvar o picadelo A luta, não se chama o povo Salteiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar, jamais Bateria não existe mais quente Alô, meu bofão de Padre Miguel Vamos lá A hora é essa A hora é a mochubar Liberdade Há os caminhos mesmos ao passar Salve a mocidade Essa negra tem poder É luz que clareia É samba que corre Na veia A hora é a mochubar Liberdade Há os caminhos mesmos ao passar Salve a mocidade Essa negra tem poder É luz que clareia É samba que corre Na veia Lá vai menina Lá tá d'água na cabeça Tem ser a dor que esse mundo é produzido Onde a água santa foi saliva Pra curar toda ferida que a história escreveu É sua voz Que amor dá essa opressão Que embala o ritmo Para a preta não chorar Para a preta não chorar Se a vida é uma aquarela Vem de a cor de vela Pelo palco de radeão É hora de acender No peito a inspiração Porque é preciso lutar Mas afaste uma canção A gente tem que encontrar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que vestem a dor É hora de acender No peito a inspiração Porque é preciso lutar Mas afaste uma canção A gente tem que encontrar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que vestem a dor No peito ao Brasil Que enfrenta o mal Que te consome Se os filhos No planeta fome Não perca a esperança Em seu cantar Oh, nega Sou eu que te chamo Em nome da tela Que a batida Mas tem que o som da favela É resistência Em nosso chão Se a viado Você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus é da vila Vem bem Eis a estrela Teu povo esperou Tanto pra revelar Lá não temos o mar Liberdade A dos caminhos Pés a passar Salve a mocidade Essa negra Quem foi? Ela tem poder É luz de pareia É sangra que fobe Na veia Lá não temos o mar Liberdade A dos caminhos Pés a passar Salve a mocidade Essa negra Quem foi? É luz de areia É sangra que fobe Na madeira Lá vai de menina Lá pra água Lá pra cabeça Vem ser a dor Que esse mundo é tudo É tudo o seu Onde a água Santa Vem da língua Pra curar toda a ferida Que a história escreveu Que a sua voz Que a morta Saupressão Limba o irmão Para a preta Não chorar Para a preta Não chorar Se a vida é uma aquarela Vem dias ou mais bela Pelos pontos a brigar É hora de acender Sei que é preciso lutar Mas a paz de uma canção A gente tem que acordar Na lama Nasce o amor Quebrar as abunas Que fez o pecador É hora de acender Não tem tua inspiração Sei que é preciso lutar Mas a paz de uma canção A gente tem que acordar Na lama Nasce o amor Quebrar as apunas Que veste em amor Brasil Enfrenta o mal Que te consome Que te consome Que te consome Que te consome Não perca a esperança Em seu cantar Que te consome Que te consome Que te consome Que te consome Vamos lá Boas Minhas Que torde Que te consome Problemas Mas a paz Se a vida é toda Da mensilão Não tiver Saúde É luta É One одного Da mensilão Não tem uma genu Para descer É luta Smoke É Trag Que Mor Enfrenta o ma A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso é mutirão de amor Dignidade não é bruxo nem favor A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso é mutirão de amor Dignidade não é bruxo nem favor O sonho nasce em minha alma Vai tomando o peito e ganhando cheio Se eternizando, traduzindo em forma Uma de perfeição se torna Lá no meu quintal eu vou fazer Lá no meu quintal eu vou fazer Todo mundo um dia só é ver Seu cantinho da cidade Como é linda Como é linda pista lá do meu Corel Luzes na polina Meu amanhecer Linhas do arquiteto A vida é construção O Brasil do compasso é mutirão de amor Lágrima desce o ouro, serra que porta a mata A pureza no olhar, o rio tem de socorro É terra que o homem maltrata e meu clamor Abraça o redentor, pra construir um amanhã melhor O povo é o alicerce da esperança O verde tem de amar, a brisa vai sofrer O medo de amar a vida, faz alegria não renascer Te julgar, faz esse meu sonho acontecer A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela, o samba do compasso é continuão de amor Dignidade não é musical, a minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela, o samba do compasso é continuão de amor Dignidade não é musical, a minha felicidade mora no sonho O sonho nasce em minha alma, vai rumando o peito E ganhando o jeito, se eternizando Cada um cinto em forma, por mais imperfeito Perfeição se torna Vá, no meu quintal eu vou fazer o meu amor Se aponta a perna, tenta empalhar e saber Uma capela que a cabela não virou A lua chega Vem, é lindo anoitecer Vai, meu gorro de saudade Todo mundo um dia só é ter Seu cantinho nas caixas Vem, é lindo anoitecer Vem, é lindo anoitecer Vai, meu gorro de saudade Todo mundo um dia só é ter Seu cantinho nas caixas Como é linda a pista lá do rio Corel Corel Luzes na colina Eu arranho a ser Linhas Linhas, mar e fé A vida é construção O vazio, o bom pé Vila, espiração Lágrima Lágrima, décimo Serra que porta, mata, mata A pureza no olhar O rio pede socorro É terra que o homem maltrata E meu favor A praça um redento Pra consumir uma manhã melhor O povo é o abscesso da esperança O verde, verde, ao mar A brisa vai soltar O medo de amar a vida Mas a alegria não é nascer Tijuca Faz esse meu sonho acontecer Com a minha felicidade E mora nesse lugar Eu sou favela O samba no compasso É multirão de amor Dignidade Não é luxo nem favor A minha felicidade Mora nesse lugar Graças a Deus Eu sou favela O samba no compasso É multirão de amor Dignidade Não é luxo nem favor Tijuca Diretamente do morel Chegada de africano Vamos lá Todo fim de janeiro O samba no compasso Pelos campos de batalha Uma vela Uma vela Uma vela de vinho O imperador Menino O Sebastião não falha Nas paredes o desejado E viés pra pro lado Enfrentou a lua cheia No deserto No deserto Não tem areia No Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Vaiá, vaiá No deserto Não tem areia No Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Você nasce sobre nós Um cabocão encantado A praia dos lençóis É luto do proado Pestil, púlpado, foi A velha do confado No moro O Sebastião Poeira é, poeira, pedra bonita, pois o santo montar Saltou a terra, onde apaixonou a guerra, mas ele vai pro mundo Poeira é, poeira, pedra bonita, pois o santo montar Saltou a terra, onde apaixonou a guerra, mas ele vai pro mundo Rio, do peito fechado, dos apaixonados e o baroqueiro Oxóssi, origa das minhas pernas, guardião dessa quarela, sábio Rio de Janeiro Oh Deus, toca um linda da favela, a cidade das mazelas, pedra um santo proteção Grito o teu nome no cruzeiro, com a patroeta toda a minha devoção No morro do Tuiuti, no alto do terreirão No morro do Tuiuti, no alto do terreirão O cortejo vai subir pra saudar Sebastião No morro do Tuiuti, no alto do terreirão No morro do Tuiuti, no alto do terreirão O cortejo vai subir pra saudar Sebastião Todo 20 de janeiro, nos aldares e terreiros, pelos campos de batalha Vamos lá, meu dia! Uma vela do divino, o imperador do inimigo, o Sebastião não falha Nunca falha! Nas paredes, um desejado, infiéis pra todo lado, enfrentou a lua cheia No deserto de areia, o Sebastião vagueia, sem futuro nem passado Renasce sobre nós, um caboclo encantado, na praia dos cançóis, é o todo colado Vestido no ar, o olho, a perna com o fardo, no coro, o tambor foi batizado Coeira, 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 é da bonita, pois o santo no hogar Sandrou a terra, onde abaixou a guerra, mas ele vai mudar Coeira, coeira, é da bonita, pois o santo no hogar Sandrou a terra, onde abaixou a guerra, mas ele vai mudar Rio, do peito fechado, dos apaixonados, e do Tauqueiro Oxóssi, 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 Oxóssi das criavelas, pateando essa aquarela, salve o Rio de Janeiro O Deus, como liga da favela, a cidade das mazelas, pega o santo de proteção Grito o teu nome no cruzeiro, roubar o suelo, toda minha devoção No morro do Tuiuti, no alto do Tererão, no morro do Tuiuti, no alto do Tererão O cortejo vai seguir, pra assaltar Sebastião No morro do Tuiuti, no alto do Tererão O cortejo vai seguir, pra assaltar Sebastião No morro do Tuiuti, no alto do Tererão No morro do Tuiuti, no alto do Tererão O cortejo vai seguir, pra assaltar Sebastião No morro do Tuiuti, no alto do Tererão Essa parte que me emociona Aê, aê, a minha bola Aê, aê, meu angola Aê, aê, a minha bola Aê, aê, meu angola Que beleza, que beleza, que beleza, grande Guiú É pedra preta, quem risca ponto nesta casa de caboclo Chama flecheiro, lírio e arranca tudo Seu serra negra na julema, julemã É pedra preta, o assentamento fica ao pé do de terceiro Na capa de eixo, caminho inteiro Reitado e cruzilhado, ao invés Era homem, era bicho, flor Bicho, homem, pena de papão A visão que parecia dor A visão do Salvador, João O carro do eixo Piaguá Lá na nossa cabeleira Na gomeia dava o que falar Na curiva preta Oque, oque, oque Ocho, se é caçador Oqueiro, onde é? Na parte de Zambie ele é mudando amor O ataque do guardião do ragerén Oque, oque, oque Ocho, se é caçador Oqueiro, onde é? Na parte de Zambie ele é mudando amor O alaqueiro, o guardião do ragerén É isso! É isso! Dendê e catiço O bicho, o bestiço Que sai da Bahia E leva meu pai, mandinheiro Pachado, guerreiro Quilombo, Caxias Marlão Marlão Pedete Herói Faraó Um Saravá Pra folia Bailão Se espesar O rejuízo Girão Presidentes Meritentes Se avanços Curva-se A rainha E os rodantes A doqueiros É Deus Sábio Sábio Cantombré Reparelo Grande rio É Dá pra longe Lá Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Eu desprezo o seu homem Respeito ao meu axé Sábio Sábio Cantombré Que o abelão Grande rio É Dá pra longe Lá Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Respeito ao meu axé É pedra preta É pedra preta Tem risco a moto Nesta casa de caboclo Chama flecheiro, lírio e arranca doco Meu serra negra na jurema Jurema Pedra preta O assentamento fica ao pé do dentezeiro Na capa de eixo o caminho inteiro Tem carne cozinhada ao lidar Era homem, era bicho, flor Bicho homem quebra de papão A visão que parecia dor A visão do Salvador, João O camur do lejo piavão Lá na vossa cabeleira A vó meia dá pra ouvir falar O arco limpa feiticeira O que o que? Oxó, se é caçador, o que é o? Onde é? Mas vai de zambi, ele é do Delamô O alaqueiro, o alaqueiro, o alaqueiro O que o que? Oxó, se é caçador, o que é o? Onde é? Mas vai de zambi, ele é do Delamô O alaqueiro, o guardião do alaqueiro É isso, é isso, é isso O dequeiro, o cadiço, o vinho, o mestiço Que sai da Bahia E leva meu pai, mandingueiro Baixado, o dequeiro Que louco, Caxias O alaqueiro, o verdete, o alaqueiro O alaqueiro, o alaqueiro, o sarapá, a folia Vai lá nos seus pés e deu Para um beijo mil O alaqueiro, os presidentes, ele tem que se abaixar Curva-se, a raiva, e os outros paqueiros O alaqueiro, a raiva, e os outros paqueiros Salve o candomblé Epa, rio ea Grande rio ea Tata, longe ea Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Eu respeito o seu nome e você Respeita o meu axé Salve o candomblé Epa, rio ea Grande rio ea Tata, longe ea Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Respeita o meu axé Eu respeito o seu amém Você respeita o meu axé É isso que beleza Axé Baia, 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 baia E no meu tempo a sabedade me interna Que é invisível entre verbos e vielas E quem desperta pra viver a mesma ilusão E vai batalhar antes do sol levantar meu corpo A voz no branco não cala meu corpo não Sou mãe, similidade é meu destino Algo em vez em grande dia Aonde alguém ouviu Escreve são filhos que a sabãe vingiu E vocês desculpados são todos irmãos Esse mal da garganta, a dor e cavatá O chumbo trocado, o lenço da mão Nessa terra que Deus dará E vocês desculpados são todos irmãos Esse mal da garganta, a dor e cavatá O chumbo trocado, o lenço da mão Essa guerra que Deus dará, eu sei Eu sei O seu desculpa, a oportunidade É até Deus se proteger O seu abraço é minha dor Seu doutor, eu sei O seu desculpa, o lenço da mão E 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 a dor, o lenço da mão A paz da criança, o amor da mulher E gente humilde que pede com você Senhor, eu sou a ilha E no meu tempo essa verdade de invernas É invisível entre rios e fielas E quem desperta dá pra vir a ver marido E vai trabalhar, antes do sol levantar Eu te digo, a voz do rancor, naquela que eu vou Sou mãe, de dignidade é meu destino Algo em vez e refenido, amor de amém Hoje, meus filhos são trigo, Deus a mãe E você desculpado, são todos irmãos É de bala garganta, as vozes a batar O chuvo jogar, o leste da mão Nessa terra de invernas E você desculpado, são todos irmãos É de bala garganta, as vozes a batar O chuvo jogar, o leste da mão Nessa terra de invernas Eu sei, eu sei O seu discurso é oportunista É de avançar hipocrisia O seu abraço, a minha dor Seu propôs, eu sei Eu sei A nossa riqueza agora É hoje É hoje É hoje O dia da sua comunidade O novo amanhã O campo de liberdade A nossa riqueza é ser feliz Por todos os cantos do país A paz da criança O amor da mulher O que gente humilde O que quer ver você A nossa riqueza é ser feliz Por todos os cantos do país A paz da criança O amor da mulher O que gente humilde O que quer ver você Senhor Senhor Eu sou a minha Eu vou em portora Eu vou em portora Caramba É bom lembrar Eu não sou a minha Estou sozinho E na moça Azaqueixo Segura o fogo Eu tô na rua Vou só me tirar Que a rua Eu não sei Já vou E na moça Azaqueixo Segura o fogo Eu tô na rua Vou só me tirar Que a rua Eu não sei Já vou Eu não sei 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 Brasil, compartilhou virar de sobreviu E o país inteiro assim se amou, caiu nas perfeitas Meu povo chegou, a maré vai virar A gente vai pra frente, lá vem tão fervente Sem medo de acreditar Meu povo chegou, a maré vai virar A gente vai pra frente, lá vem tão fervente Sem medo de acreditar O sino toca, na capela e anuncia Nossa Senhora começou a confusão Quem vai ficar com a anima, a gente maria O povo vai tomar a decisão Mas o jogo estava amado Era o conto do vicário Nessa terra fete dinheiro Se aprende desde cedo Todo papo que se mandava Dom João Deu uma volta em Napoleão Desde a colônia dos malandros capitais Não vive batidão nacional Tem laranja Tem laranja Na minha mão O B3, 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 B10 É o bilhete premiado Vendido na rua Malandro passando Vendido na rua Tem laranja Tem laranja Na minha mão O B3, B3, B10 É o bilhete premiado Vendido na rua Malandro passando Vendido na rua Hoje Hoje O figado de gravata Abençoava o mar Aleluia, Senhor! Toma em pele de cordeiro Trago energia Seu amor Não há garantia Sua jogo Só trabalho Com dinheiro Chamou o guarda Grapeado Faz o teu sorriso Tem laranja O chão Não há garantia Não há garantia Balança 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 Na mente Abre a janela Aperta o coração O filtro A fantasia Da beleza Da habitual O momento É da desilusão Valeu, Brasil! Brasil Compartilhou Viralizou Nem viu Que o país inteiro Assim salvou Caiu na fake news Brasil Compartilhou Viralizou Nem viu E o país inteiro Assim salvou Caiu na fake news Meu corpo chegou A maré vai virar A maré vai virar Pra gente Pra frente Lá vem São demente Sem medo De acreditar Meu corpo chegou A maré vai virar A maré vai virar O poder que emana do alto da pedreira Tem alma justiceira e gama de leão Senhor, não deixe um filho seu sozinho Tirando pedras do meu caminho O poder que emana do alto da pedreira Tem alma justiceira e gama de leão Senhor, não deixe um filho seu sozinho Tirando pedras do meu caminho Vai São Carlos A força dos ancestrais Pedra fundamental do samba Batalhas individuais Paredes que contam histórias Nascer pela vitória Sagrada, talhada, encadada no chão Vamos ver pra milhão É rodar pra lá, é rodar pra cá Brilha na estrada, seguindo o caminho do mar De amantes e amores, sedução e fantasia A riqueza dos senhores, dos escravos da folia É rodar pra lá, é rodar pra cá Brilha na estrada, seguindo o caminho do mar De amantes e amores, sedução e fantasia A riqueza dos senhores, dos escravos da folia Progresso Progresso, tua inspiração Da serra do meu pai, meu amor O trem, Guilherme, a produção Das finas, da tinta, do grande escritor Vem, peneira Peneira O garibu traz o ouro e a cobiça dos fantais Vem, peneira Vem, peneira Revastando a natureza, no Pará dos Caracais Da lua Da lua De Jorge Eu vejo o planeta azul chorar Ative a pedra, quem não fez feio Pega o meu mundo e vermelho Pra mim a estáção de usar O poder que irmana Do alto da pedreira Tem alma justiceira Vem, cara, Adrião Senhor Senhor, não deixe o filho ser sozinho Tirando pedras do meu caminho O poder que irmana Do alto da pedreira Tem alma justiceira Vem, cara, Adrião Senhor, não deixe o filho ser sozinho Tirando pedras do meu caminho Pai são Carlos Pai são Carlos A força dos ancestrais Estrela fundamental do samba Batalhas e lituais Paredes que contam histórias Nascer de pela vitória Sagrada Sagrada, talhada, engravada no chão Pontos do pavilhão É, roda pra lá É, roda pra cá Brilha na estrada Seguindo o caminho do mar Diamantes e amores Redução e fantasia A riqueza dos senhores Estudos dos caros A flor e a corria No verso No verso No verso Então a inspiração Da serra do meu pai Meu amor O trem que leva a produção Nas minas, a tinta, os nomes que estão Tem peneira, peneira O garimbo traz o ouro e a bombiça dos montais Peneira, peneira Eu passo para a pureza, por parar nos caras Da lua, de Jorge Eu vejo o planeta azul chorar A tia perda que não pensei Peneira, peneira A minha está se cruzar O poder que emana do alto da pedreira Tem alma judiceira, ligada de leão Senhor, não deixe o filho ser sozinho Tirando pedras do meu caminho O poder que emana do alto da pedreira Tem alma judiceira, ligada de leão Senhor, não deixe o filho ser sozinho Tirando pedras do meu caminho Estássio de Sá A primeira escola de samba do Brasil Eu gosto assim Irmão Amém.